Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jennifer. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na cidade da Flórida. Vocês gostam de vídeos de lixo, curiosidades, vida de dona de casa. Fiquem aí ligadinhos no meu canal, se inscreva, compartilha se você puder e já deixa seu joinha, ok? Gente, olha quanta coisa que tem aqui. Me filma. Eu vou fazer um Natal hoje. Olha, vocês viram? Isso é um tapete? Parece, né gente? Um tapete, tem um tapete? Se eu pegar esse tapete aqui, não vai precisar me matar. Já achou um tapete aqui? Um outro tapete? Gente, vamos ver o que tem aqui. Vou levar essas tachas lá pra minha casa. Linda, olha como é essa você é. Donald's Plain. Vou levar. Mas ela tem que sair daqui não. Eu tenho que levar tudo, tudo aqui. Olha, vamos para vov Deus aqui. Olha que bonita. Vamos lá. Olha que bonita. Você vai levar tudo aqui. Mãe? Onde está aqui? É que está fora. Bem-vindo, né? Olha que brusinha linda, vou levar para mim. Está tudo limpinho, vou levar para mim. Vou levar para mim. Vou levar para mim. Vou levar para mim. Tem que voltar aqui. Esse tapete eu não vou levar, se eu levar meu marido vai brigar comigo. Que brigar mãe, pega. Gente, as coisas estão tudo limpinho. Está tudo no saquinho. A pessoa acabou de colocar ali. Dessa casa aqui eu acho. Ali embaixo uma bicicleta. Se não for meu olho biônico... Gente, aquilo ali não é uma bicicleta ou meu olho não é verdadeiro? Meu olho não é biônico. Eu vim de longe. Michel, você já ganhou uma bicicleta agora? Quebrada, certeza. Espero que não esteja quebrada. Porque nós estamos precisando de uma bicicleta. Michel, bota retinho a câmera para não ficar balançando. Rasgou? Como sendo? Será que tem dono isso? Olha lá. Tem, eu. Olha lá. Achamos uma bicicleta. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nem cabe eu ir. Acreditando. Nem cabe eu ir. Como não? Eu não estou acreditando nisso, gente. Tchau, tchau. 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 Arroba os cabelos Olha, Nesquik Tá cheio? Tira É o de chocolate ainda Nossa Não, será não, padrão Vai ter estragado Variga até 3 dos 8 hoje Nossa, olha que tanto cabelos Já tem muito cabelos em casa Ah, isso aqui eu vou levar Que é pra botar na gaveta Dá pra você organizar um monte de coisa É? Não dá? Hum Olha, isso aqui é tampa de vaso Tá novinho gente, tá embaladinho Pede Aqui tem um Comida Tem uma máquina de café Olha que bonitinha Comida 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 com raiva Comida Comida Comidas Olha, gente, que gracinha. Dá dó de deixar aqui uma máquina de café que me desça. Eu já tenho, né? É, mas eu vou deixar. Vamos chegar aqui de novo. Ai, gente, eu tirei o... a luva, porque, pelo amor de Deus, não dá, não. Deixa eu ver aqui mais o que tem. Vê esse baúzinho aqui, ó. Tem livros. Livros? Nossa, tem muita coisa ali, ó. Olha o que tem que pensar. Olha o que tem mais, gente, ó. Olha, gente, todo tipo de natal. Tem muito lápis? Olha isso. Deixa eu ver, ó. Luquinha de natal. Vamos? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha isso daqui. Filma aqui, Michel. Olha que bonita essa amarela. Beleza. É em casa ouviu. Seu pé. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pega isso aí. Olha, por Natal. Leva, leva, você leva. Pega tudo aí. Meu quarto, né? O depósito. Tem que botar pra Natal, né mãe? Não, eu queria fazer uma dessa aqui pra botar agora na Páscoa. É. Pegos. Eu posso decorar de ovos para ovos mesmo. Olha que gracinha. Papai Noel. Gente, o que falou que tá aqui? Vou levar aqui lá um pouquinho, ó. Só na decoração de Natal. Já pra não entender. Desde o pisca-pisca aqui tá tudo bom, ó. Pra botar lá fora. Mas não vou nem gastar com pisca-pisca. Natal. Não vou gastar nem em reais. É. Eles usam uns dois anos. Eu tô ensinando a escola pra fazer isso aqui. Então, gente. Pra vocês que, olha. Eu recebi um comentário aí no vídeo. Que uma pessoa ficou reclamando. Nossa, para de gravar. Vídeo de lixo. Gente. Pra mim isso daqui é novo. Eu tô gravando os vídeos. Porque eu gosto de gravar vídeo. Sobre lixo. Porque pra mim é uma coisa nova aqui. Nem. Não é porque eu preciso. Pegar lixo daqui. Claro, se tem coisa interessante que eu gostar. Por que não? Por que eu não vou pegar? Então, assim. Se você não gosta de assistir desses conteúdos de vídeo. Não assiste meus vídeos então. Porque tem muita gente. Brasileira que tá nos Estados Unidos. Que fazem vídeos maravilhosos. Com vários conteúdos. Que vocês podem ver. Então, gente. Eu vou guardar isso aqui. Nós vamos voltar lá. Gente, deixaram uma churrasqueira ali fora. Agorinha, meu marido falou. Tô indo correndo pegar. Olha. Vem, Michel. Vem, Michel. Olha lá, gente. Tchau, gente.